E aí galera, vamos lá, vamos sair aqui daquele corredor lá que eu mostrei no vídeo anterior, no quarto né, quarto 17 E agora vamos descer, eu nunca lembro onde é aqui, eu tô perdido Ontem eu me perdi nesses corredores, menino, foi um desespero Cadê? Aqui, é aqui mesmo, porque é tudo igual, tudo muito parecido né Vamos lá, tô no andar 3 Dá um levador Já sabe que aqui dentro já tá muito frio Vamos lá E eu tô com essa tosse gente, não é o frio não, é porque eu vim do Brasil já com Eu tive Covid há um mês atrás né, e aí fiquei com algumas sequelas né, então Por não tá com fôlego curto, então tem que tomar cuidado, tudo empacotado aqui, gola alta Isso aqui, todo matutinho, mas não, todo mundo se veste assim E máscara né, pra não forçar muito, porque eu tô longe de casa, blá 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 Ah, é complicado, ah, eu vou pro zero, como é que sai né gente, o levador Ah, é engraçado que tem, a gente recebe uma chave, eu amarrei aqui pra não perder Que tem esse, parece um chaveirinho né, mas é um binezinho, uma coisinha que você só encosta É um sensor, ele destrava todas as portas pra você, não é necessário usar a chave Propriamente indica né, então não pode perder, então é assim, a gente sai aqui do elevador Então, todas as portas, esse bine libera algumas portas pra você, o seu acesso, inclusive a da rua Então é bem segura assim, você só entra, tem uma porta aqui, você só entra nessa porta E na porta da frente ali, se esse bine estiver com você, você pode sair, qualquer pessoa pode empurrar e sair Aperta aqui o botão, destrava, mas pra entrar só entra se tiver a chavinha, é uma segurança a mais pra gente né, ótimo Aqui a questão da correspondência, cada quem mora aqui, como eu só vou passar em período limitado né, enfim E aqui é a porta da rua, vamos lá né gente, olha aí, olha aí, enfrentar o frio É isso Ah, tem que apertar o botão, esqueci Vamos lá Dublin Ai que frio, misericórdia, senhor Tá frio gente Pois é né, então essa é a minha primeira caminhada em Dublin Deixa eu decorar aqui, André, é que eu tô né Tô do lado do McDonald's É É É isso Vamos lá fazer o nosso vídeo Ah, tem que tomar cuidado aqui porque as ruas Elas são do lado oposto né, então A direção dos carros aqui é do lado, no Brasil é do lado esquerdo, aqui é do lado direito Então, quando você vai atravessar a rua, você tem que tomar muito cuidado Porque é completamente oposto ao Brasil né, que a gente tá acostumado Bom, então aqui a gente tem um Lidl, que é um supermercado bem conhecido, bem barato as coisas Eu ainda não tive tempo de ir lá Não tive tempo pra nada né, cheguei ontem de noite já agoniado Jurava que ia pro Réveillon né, mas não Outra coisa interessante é que os caixas aqui são no meio da rua ó Que eles chamam de ATMs Então você saca dinheiro aqui na calçada né, não tem esse perigo todo Quer dizer, perigo sempre tem né Mas não é como em alguns lugares que a gente anda Deixa eu só dar uma ampliada aqui Pois é Mas eu acho fantástico aqui a arquitetura né, as lojas, na minha opinião né, são bem charmosinhos assim Eu gosto desses prédios com os tijolinhos e tal Já que eu não faço a menor aldeia onde eu tô viu, só sei que eu dobrei ali E que eu preciso voltar por ali né Mas, vamos lá Esse vídeo é sem pretensão, é só pra impressão assim, até porque eu não sei onde eu tô Então também não posso ir muito longe pra não me perder que eu sou meio deslocado Mas tá frio viu Não exagero não, os dedos começam a querer doer assim A pessoa do normal